Sou aquele que aspira ao mal e realiza o bem Aquele que semeia a destruição e acaba por criar belas coisas Poderia ser Walter White, mas é Goethe em Fausto Vocês vão ficar sabendo de algumas coisas Coisas que saberão sobre mim nesses próximos dias Eu só quero que saiba que não importa o que possa parecer Eu só tinha vocês no coração Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares Esse é mais um vídeo em que eu faço aquela aproximação Entre um produto da cultura pop, nesse caso uma série, Breaking Bad E a filosofia Nesse caso uma aproximação no campo da ética e da política Principalmente o conceito de justiça Mas antes da gente conversar sobre esse assunto Eu queria convidar você já no comecinho aqui para deixar o seu like Não se esquecer de conferir se está inscrito nesse canal E também se já quiser no começo, no meio, no fim Em algum momento deixar um comentário aqui embaixo para engajar esse vídeo E quando quiser olhar todos os links que estão aqui nessa descrição do vídeo Porque aqui tem o site, tem a maneira de você ajudar o canal Tem indicações de leitura Muito importante você dar uma olhadinha aqui embaixo Bom, essa frase do começo do vídeo É uma paráfrase da forma com que Mephistófeles se apresenta a falso Na famosa tragédia escrita por Goethe lá no século XIX Essa obra literária narra uma versão sobre o famoso mito medieval do homem das ciências Que barganha sua alma com o diabo em troca de conseguir ali as suas ambições, né? Eu sei que você deve estar pensando ou se perguntando O que isso tem a ver com a série que a gente vai discutir aqui hoje, Bruno? Bom, pois é A ligação está nos paradoxos éticos e sobre a justiça que as duas obras discutem Eu coloquei a fala do Fausto aqui porque ela ilustra esse nosso tema e serve de introdução para o assunto Então a gente pode começar perguntando O que são paradoxos éticos? Muito bem, paradoxos éticos são ações que têm por finalidade o bem Mas, como vocês viram aí, acabam causando o mal Ou, o contrário, que visam o mal e acabam gerando bondade E além de Fausto, o roteiro de Breaking Bad está lotado desses paradoxos Vamos lá, então, com calma, pensar sobre a série Para começar, vamos então ao protagonista, né? Walter White, ou Walter White Ele é um professor, assim, de química, pacato, ensino médio Ele leva uma vida ali um tanto quanto normal, né? Com a sua família Ele é um químico, apesar disso, um químico brilhante, inteligente Mas tão fora da curva, que ele até poderia ter ganhado ali um prêmio Nobel De tão fora da curva que ele é Apesar disso, por causa de alguns percalços da vida e pelo baixo salário Ele ainda precisa complementar a sua renda com um emprego e um lava-jato E, acredite, ele não só atua como balconista ali do lugar Mas, muitas vezes, ele tem que, ele mesmo, lavar os carros Mesmo sabendo da sua subvalorização como profissional White leva a sua vida numa boa Ele enfrenta as dificuldades, principalmente a sua crise financeira ali, familiar também, né? Apesar disso, ele tem uma família, seu filho, sua esposa está grávida Ele ama todo mundo, todo mundo ama ele Mas, como a vida gosta de pregar umas peças Walt, como os mais íntimos, né? O chamam ali na série Descobre que tem um câncer E os médicos não lhe dão muita esperança em relação ao seu tempo de vida É aí, então, que tudo muda Quando ele descobre isso, ele passa a reconsiderar E muito, como a própria vida retribuiu ele O fato dele ser tão certinho De ele ser tão bom marido Um ótimo pai, um ótimo professor Um excelente profissional, um excelente cientista De nível acadêmico altíssimo, extraordinário E, acima de tudo, ainda um cidadão, extraordinário Extremamente correto Apesar disso, ele é subjulgado Desvalorizado pela sociedade, pelo mercado de trabalho É justo Ele chega a pensar que, talvez, as suas ações corretas No fim das contas, não serviam de nada Já que ele não ganhava o que acreditava merecer Ou seja, em outras palavras Ele passa a duvidar do que a sociedade é E se ela é, de fato, justa Como ele experimenta na pele Bom, a gente entra agora numa contenda filosófica Das mais famosas Que é o debate sobre o tema da justiça Então vamos pensar Ele não se sente contemplado pela justiça? Então o que é justiça? Em um dos livros mais famosos da filosofia A república de Platão A gente tem um diálogo bastante grande Entre Sócrates Com umas figuras importantes da Grécia Em que ele vai discutir, de fato, o que é a justiça Se ela existe Como é que ela funciona Como é que ela deveria ser A gente não vai aqui estender sobre a república Porque já tem um vídeo aqui no canal Vou deixar aqui em cima pra vocês Nos cards Mas pra aqui a gente continuar o assunto A gente vai apresentar duas passagens Pra poder comentar a respeito do conceito de justiça E da série, tá bom? A primeira passagem é a definição que Polemarco Dá a Platão, na verdade a Sócrates, né? Sobre justiça Pra ele, ser justo é ajudar os amigos E prejudicar os inimigos Mas pensa aí Isso é bastante controverso, né? Porque se a gente levar isso ao pé da letra A gente vai notar que Se prejudicar nossos inimigos É agir de maneira justa Ou seja Ao ser mal com os nossos inimigos É, de certa forma, então Agir de maneira justa E se a gente for inimigo de alguém Será que a gente receber o mal também seria justo? Então, se a gente chegar no fim das contas A gente vai chegar na ideia de que Ser mal é justo Perceberam como a gente volta pra ideia do paradoxo ético? E ligando aqui com a série O nosso protagonista lá Começa a agir como Polemarco É... Diante da iminente morte pelo câncer Ele começa, então, a buscar um jeito De ajudar os seus amigos Nesse caso, não só os amigos Mas a família, né? Mesmo que isso, então, significasse Prejudicar quem não valorizava ele E, no fim das contas A sociedade como um todo Não valorizava ele, né? Vai se danar, Bogdan Ok? Eu disse Vai se danar você e sua sobrancelha Então, o Sr. White, né? Como um outro personagem da série Que a gente vai apresentar daqui a pouco É... Chama ele Começa a produzir e vender uma substância ilegal A metanfetamina, né? Ele, inclusive, produz a melhor e mais pura metanfetamina Ali da região Ou, se não me engano, do país, tá? Bom, aqui a gente considera que Agir de forma ilegal É, de certa forma, prejudicar a sociedade, né? Se, em tese, a lei existe pro bem de todos Descumprir a lei seria levar o mal a todo mundo Mas, pro personagem A sociedade é mais inimiga dele do que amiga Então, ele tá de acordo com a definição de Polemarco Sobre a justiça Vai ajudar quem ele interessa E, se isso fizer mal a quem faz mal a ele É justiça também Agora a gente vai falar sobre o parceiro de crime desse professor Que eu citei aqui antes É o Jesse Pinkman Bom, Pinkman é um antigo aluno ali de White Que levava a vida usando metanfetamina E produzindo também De má qualidade, né? Ou como eles referem na série Eles, né, estavam cozinhando Então, apesar da resistência inicial dos dois Eles se juntam pra produzir a droga E faturam uma boa gana com isso Por causa das técnicas ali do professor Na concepção do White O dinheiro iria amparar ele no tratamento do seu câncer Mas também amparar a sua família Mesmo que depois ele, né, de morrer Ele pudesse deixar bastante coisa Uma boa quantia Para a família dele viver tranquilamente durante anos Inclusive não falei Mas o filho dele tem Ele é PCD Ele tem uma dificuldade ali de motora O senhor White, então, estava agindo Em função de ajudar os seus amigos Nesse caso, agora adicionado O Jesse Pinkman, né? Então, ele está ajudando também Uma outra pessoa, nesse caso A se organizar na vida Porque estava ali perdido No meio da droga também Beleza Dito isso, então A gente vai agora Para a segunda definição de justiça Lá da República de Platão Que é a definição de Trasímaco Que ele responde a Sócrates A respeito da justiça Dizendo o seguinte A justiça nada mais é Do que a conveniência do mais forte Mais uma definição Tanto quanto controversa, né? Essa é uma leitura, assim Cética em relação à justiça Até, vou dizer assim Um pouco irônica É como se a gente dissesse Que só experimenta a justiça Quem pode se favorecer do poder Ou seja Não sei se eu acredito também Eu estou pensando aqui No fim das contas A justiça, de fato Não existe em nossa sociedade O que existe é Nada mais, nada menos Do que o exercício de coerção Por parte de quem tem o poder Para fazer o que na visão dele É a justiça Ora Se trata disso mesmo Ali na concepção Do personagem da série Porque Lembra que eu falei Que para ele A gente não vive Em uma sociedade Que preza pela justiça Mas que a gente vive Em uma sociedade Que exerce O poder dela Sobre a gente Então Conquistar a justiça Seria conquistar Então poder Mas nesse sistema Só é oferecido Para a gente Conquistar alguma coisa Na medida em que A gente busca Estar de acordo Com o que a sociedade Almeja A lei E se a gente Não está de acordo Com o que a sociedade Almeja Que eu estou chamando aqui De lei Como um todo Ela acaba fazendo o que? Descartando a gente Ou oprimindo Ou eliminando a gente Só existe Um meio Para A gente Asegurar O que a gente quer Nesse caso A justiça Jogar Fora desse campo Do permitido E lutar pelo poder No controle Da sociedade E o que o personagem Na série Começa a fazer É isso Ele vai notando À medida que Se embrenha Cada vez mais No mundo dos negócios Do tráfico Ele vai notando Que ele precisa Não só de poder Mas ele precisa Estar à frente do poder Para fazer com que As coisas aconteçam E venham a ser Do jeito dele Eu estou aqui Passando um pouquinho Por cima das coisas Da série Para que se você Não assistiu a série Ainda possa assistir Mas também evitando Grandes spoilers Para você querer Reassistir Se você já assistiu Bom A gente sabe bem Como é que Platão Vai definir o conceito De justiça Claro diferente Dessas aqui né Para aqueles que Não sabem exatamente Como é que ele Define o conceito De justiça Vou lembrar de novo Então tem esse vídeo Aqui que eu deixei Nos cards Para vocês conferirem Mas vou dar aqui Uma pincelada né Lá na república Platão acaba concordando De certa forma Que a justiça Ela não se faz presente No tipo de sociedade Que ele se encontrava No caso dele A democracia grega né Justiça para ele Tem a ver com equilíbrio Harmonia Cada um fazendo O que tem que fazer Não fugindo da regra Ou seja Ele não concordaria Muito com o nosso Protagonista aqui né Mas nem na Grécia Nem na nossa sociedade Isso né Essa organização existe E assim Diferente do idealista Platão O protagonista da série Não vai descartar Esse ideal de justiça Que muitos acham Que pode ser sonhado Perseguido E tentar fazer justiça Então ele sim Com as próprias mãos Do jeito dele Bom Nesse caminho Do protagonista A gente pode Observar Outro ponto De contato Com a filosofia Ética nesse caso Ele vai cruzar Com muitos dilemas éticos Por exemplo Quando a namorada De Jess Pinkman Ameaça De denunciar Ele Caso ele Não devolvesse Parto de dinheiro Das vendas Da metafetamina Para o namorado dela Por causa de Jess Como sócio De Walt Ter direito A metade De todos os lucros Ela Começa A discutir Com ele Aí o caldo Engrossa O personagem Cansado De ver Ele se drogando O tempo todo Fazendo merda Com o dinheiro Ele Como é que eu vou dizer Estou evitando spoiler Ele acaba Então Tomando uma decisão Ruim Mas que é boa Lembra a ideia De o mal Também pode produzir O bem Ali Com o medo Das ameaças A namorada Do parceiro Dele Ele Deixa ela Numa situação Para morrer Que ele poderia Ter feito Alguma coisa Para impedir Aí a gente Vê o personagem Pendendo A balança Para aquilo Que seria Mais justo De acordo Com a visão Dele De justiça Ele tinha Que escolher Entre Fazer O bem A uma pessoa E colocar Tudo A perder Do negócio Dele Ou Fazer O mal A uma Pessoa E manter O negócio Dele A salvo E aí Ele fez Essa escolha Tão difícil Quem já assistiu A série Sabe Que cena Que eu estou Falando É da primeira temporada Ainda Estou evitando Invadir Muitas outras Temporadas Eu não sei Do que você Está falando Não Não faço Ideia Então Existe Um experimento Mental Na filosofia Bastante conhecido E que ilustra Bem esses dilemas Paradoxos Éticos Chamado De problema De trolley Ou de Conhecido mais Como dilema Do bonde Ele se trata Mais ou menos O seguinte Para quem não está Lembrado Você é piloto De um trem Que perdeu Os freios E a sua frente Tem cinco pessoas Amarradas Ao trilho Você pode Apertar um botão Para mudar A direção Do trem Mas nesse caminho Ali alternativo Tem uma outra Pessoa amarrada Também no trilho Então esse é o dilema Qual decisão tomar Mudar ou Não mudar O trajeto Ali do trem O dilema é esse Matar um Ou matar Cinco pessoas Situação Esse experimento Ele se trata De um exercício Filosófico De fundamento Utilitarista Vamos lembrar aqui Que o utilitarismo É uma corrente Filosófica Nascida na modernidade E que em breve Eu vou fazer um vídeo Sobre ele Aqui lá Na playlist Turismos Mas Se você estiver vendo Isso no futuro Provavelmente o vídeo Já está aqui no canal Mas O que significa Resumidamente Aqui O que a gente vai Tirar do utilitarismo É que É sempre preciso Escolher o Mal menor Ou na verdade Aquilo que se trata De uma felicidade Para o maior número De pessoas Ou seja Nesse caso então Escolher matar Uma pessoa Ao invés de cinco Claro que isso pode Ter desdobramentos Mas enfim O nosso protagonista Ele escolhe salvar Mais pessoas Na visão dele E deixar uma Para morrer Então E agora Enfim Esses são alguns Alguns pontos éticos Sobre justiça também Que a gente pode abordar Na série Mas quem assistiu Quem já viu Tem Dava para fazer Um episódio Um episódio Um Um vídeo De cada episódio De tão interessante Que a série Fica aqui Inclusive A indicação Para quem nunca viu A série Também para poder Assistir Debater E até usar Isso de forma didática É bem interessante Se você Provavelmente For um professor Enfim Diga para mim Se você gosta da série Se você já assistiu Se você acha que eu falei Que é interessante Tem mais algum insight Lembra de alguma outra cena Interessante Pois se for colocar spoiler Aqui nos comentários Avise antes Então acho que por hoje É isso Muito obrigado Por sua companhia Até aqui E aqui do lado Vou deixar então O famigerado do vídeo Sobre a justiça E um outro vídeo Sobre ética Para você continuar Maratonando aqui Os vídeos do canal Muito obrigado Pela sua companhia A gente se vê Na próxima E tchau E tchau E tchau E tchau